Feito uma tatuagem Por mais que eu disfarce Não dá pra fugir dessa paixão Tem noites que eu não durmo E eu não durmo direito Fico rolando na cama Buscando seu corpo Sentindo seu cheiro É mesmo uma tortura Chora e me desespero Quando amanhece o dia Estou quase louco Porque eu te quero Vida da minha vida Minha cara é metade Depois que você foi embora Não posso esconder Morro de saudade Paixão da minha vida É soar que respiro Minha alma cheia bandida Volta que eu te preciso Feito uma tatuagem Você ficou no meu coração E por mais que eu disfarce Não dá pra fugir dessa paixão Tem noites que eu não durmo Que eu não durmo direito Fico rolando na cama Buscando seu corpo Sentindo seu cheiro É mesmo uma tortura Choro e me desespero Quando amanhece o dia Estou vazio Porque eu te quero Vida da minha vida Minha cara é metade Depois que você foi embora Não posso esconder Morro de saudade Paixão da minha vida Paixão da minha vida É soar que respiro Minha alma cheia bandida Volta que eu te preciso Vida da minha vida Minha cara é metade Minha cara é metade Minha cara é metade Depois que você foi embora Não posso esconder Morro de saudade Paixão da minha vida Paixão da minha vida É soar que respiro Minha alma cheia bandida Volta que eu te preciso Vida da minha vida Minha cara é metade Depois que você foi embora Não posso esconder Morro de saudade Minha cara é metade 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 Minha cara é metade